Realmente eu gostaria de destacar os dias nas dioceses, porque sempre como a JMJ há uma cidade que acolhe mais a JMJ, como foi Lisboa, mas os dias das dioceses é a oportunidade de trazer o que é a JMJ ao meu arcipo-estado, à minha diocese, à minha paróquia. Realmente era o que eu gostaria mais de destacar, porque deu para sentir o espírito da JMJ, o espírito que eu senti em Lisboa, que já tinha sentido na Polónia, sentir na minha paróquia e ter jovens de outras partes do mundo a conviver com as pessoas com quem eu convivo durante todo o ano e sentir realmente que o espírito era a jornada mundial da juventude. Era particularmente interessante que bastava só estar na rua para poder conviver com as pessoas, poder rezar com as pessoas, poder ter uma troca de experiências diferentes, porque era realmente só perceber a universalidade da igreja estando nas ruas de Lisboa. Nós víamos pessoas de todos os países que nós, que muita gente às vezes nem conhecia certos países, certas bandeiras que passavam e também certas associações, certos movimentos, que causava sempre uma intriga de conhecer mais, de querer saber mais. E perceber que a nossa realidade da igreja aqui em Portugal não é a mesma realidade de outros países. Nós aqui temos a sorte de ter uma igreja livre, de podemos dizer o que pensamos, podemos ir à igreja quando quisermos, se quisermos. E noutros países que isso não acontece, eles poderem ter essa liberdade em Lisboa e poderem estar nas ruas, serem cristãos nas ruas de forma livre. Senti isso na cara de muitas pessoas e também perceber a sorte que temos de estar aqui em Portugal, de sermos cristãos livres. Eu talvez comece já pela conclusão, se pudesse resumir todo o evento, desde as pré-jornadas às jornadas, é Deus providencia. Estive na organização também das pré-jornadas e mesmo nas jornadas algumas coisas que nos foram aparecendo facilmente se resolviam. Pequenos problemas. E então Deus foi sempre providenciando. Relativamente às pré-jornadas, dizer que nós temos isto como jornada mundial da juventude, mas o que aconteceu em Amarzi e certamente nos outros acirprestados, é que toda a comunidade se sente inteiramente envolvida. Apesar de estarmos com jovens de outra língua, que eram todos alemães, A língua foi o menor dos nossos problemas e foi a maior alegria perceber que temos algo em comum, a fé. E isso fez com que os dias nas dioceses fossem mais marcantes, ou até muito, ou marcantes de uma forma diferente da jornada mundial da juventude. Quanto à jornada, existem inúmeros momentos que podemos destacar, mas dizer o seguinte, que em cada um desses momentos é possível perceber que estamos em comunidade. Há pouco brincavamos que não nos tínhamos visto, só para termos uma noção, nós conseguimos encontrar os jovens que acolhemos em Amarzi, em Lisboa, diante daquela população. Foi uma alegria imensa participar nesta jornada. Tivemos um grupo que conseguiu, éramos poucos, mas conseguimos animar bastante, cantámos muito, divertimos-nos muito, fomos muito bem acolhidos também em Lisboa, e penso que este é o evento que nós podemos quase dizer o pré-jornada e o pós-jornada, ou seja, é o momento da nossa vida que poderá ser de transição, o antes e o depois da Jornada Mundial da Juventude. A minha experiência foi única, eu nunca me senti tão envolvida religiosamente. A nossa igreja, pronto, não tem muitos jovens, pelo menos eu não os vi antes das Jornadas, e as Jornadas veio trazer, veio unir ainda mais os nossos jovens. E lá, nas Jornadas, eu senti-me muito acolhida, vi que não era só eu que defendia as ideias de Jesus. O que mais me marcou lá, que eu passei por muitas coisas, andei perdida com o Padre Rui, junto com outros padres, mas reencontrar-me com pessoas de cabeceiras, com quem eu não fui, foi lindo, lindo. Depois de estar cansada, ver pessoas do meu assupostado, foi realmente bonito. No meio daquela multidão, conseguir encontrar pessoas do meu assupostado, para mim, foi o que mais me marcou. E estar junto do Papa, muito, muito bonito. Falando da minha experiência pessoal, eu fui como voluntária da saúde, especificamente como enfermeira, tinha acabado o curso há poucos meses, e decidi-me ir ter uma aventura sozinha. Nas pré-jornadas, eu estava muito assustada, com muito medo de ir sozinha para Lisboa, no meio daquela confusão toda, o que é que eu vou lá fazer? Vai que arrem mal? Vai ser um caos? Não sei como é que vai... O que é que vai acontecer? O que é que eu vou experienciar? Pronto. O que é mais interessante é que realmente Deus trabalhe neste tipo de situações e que nos providencia surpresas inusitadas e muitas vezes surpreendentes. Lá está. Falo pela minha experiência pessoal. Acho que foi dos momentos mais marcantes que eu vou ter, e o melhor que eu tenho na minha vida, e que vou ter nos próximos tempos. não só pelas pessoas que conheci, pelos momentos que vivi. Foram momentos únicos. Lá está. Não tive a oportunidade, se calhar, de vivenciar aquilo que, se calhar, os peregrinos vivenciaram. Falando, por exemplo, da Via Sacra. Eu queria ter ouvido com mais atenção, mas lá está. Eu estava num turno da tarde. muitas pessoas necessitavam de cuidados de saúde, de ser socorridas. Lá está. E eu gostava mesmo de ouvir, de ter ouvido aquela parte. Mas pronto, de certa forma, fui compensada, fui compensada de outra forma. Lá está. O facto de estar a ajudar o outro naquele momento tão importante, no fundo do meu ser, no meu coração, senti-me bastante gratificada. São sentimentos que uma pessoa depois não consegue... É quase indescritível. Mas pronto, falando ainda mais especificamente, o momento que mais me marcou nas Jornadas Mundiais da Juventude, 2023, Lisboa, foi o último dia no Parque Tejo, onde estávamos todos reunidos. e, basicamente, uma pessoa depois tem experiências pessoais, tem traumas, tem medos, lá está. E, no meio daquela confusão toda, tu tens uma mensagem no céu que te é transmitida através de luzes, pessoas que estão à tua volta, que tu não conheces, que começam a falar para ti, músicas específicas, momentos mesmo que não consigo explicar. Eu cheguei a um ponto em que estava lá no meio das pessoas de desconhecidos a chorar sozinha. E, pronto, acho que foi fantástico. Conheci muitas pessoas de outros países e, hoje, neste momento, guardo-os no coração. Quero agradecer a eles por aquilo que eles me ensinaram e aquilo que vou levar para o resto da minha vida, que é uma bagagem muito especial e bonita. Antes das jornadas em si, eu gostava de destacar os dias nas dioceses, porque, tal como os peregrinos que nós acolhemos no nosso arcipo-estado nos confirmaram, para eles, as verdadeiras jornadas aconteceram em Cabeceiras de Basto. Porque ali sentimos, fomos igreja, verdadeiramente. Poder acolher o nosso arcipo-estado, no nosso cantinho, pessoas de todo o mundo, várias culturas, pessoas diferentes, mas todas iguais, todas no mesmo ideal de Cristo. E poder ter a oportunidade de essas pessoas poderem conviver com aquelas pessoas que nós convivemos durante todo o ano foi realmente uma experiência muito, muito especial. As jornadas em si, não há palavras, né, para descrever tudo aquilo que nós tivemos a oportunidade de viver em Lisboa. Desde as celebrações, desde a festa nas ruas, os cânticos, danças, a partilha de experiências, nós, as conversas que pudemos ter com jovens de todo o mundo, a partilha de realidades, foi realmente muito gratificante. no meu caso pessoal, tive a oportunidade de estar face a face com o Papa Francisco e poder tocar-lhe, é daquelas sensações que ficam eternamente, é muito difícil esquecer, nunca esqueceremos esse momento. A Jornada Mundial da Juventude é sempre uma grande festa da fé, uma peregrinação com os jovens convocados por Jesus Cristo. O que mais marcou foi a pregrinação dos símbolos aqui na Arquidiocese de Braga, depois o acolhimento dos muitos jovens antes de irmos para Lisboa, e em Lisboa, todo o programa da Jornada Mundial da Juventude, de modo especial, o grande silêncio na noite da vigília de 5 para 6 de agosto de 2023, que é inesquecível e tão marcante. Nós fomos, sobretudo, aqueles que acolhemos, os que vieram de outros países, de outras línguas e culturas, e provavelmente aquela experiência de encontro, de silêncio, de relação, não foi como aquela que acontece quando vamos a outro país participar na Jornada Mundial da Juventude. e por isso é preciso dar tempo ao tempo para que o fruto surja em abundância.